Pouca gente comparecendo, prestigiando o jogo. Caúcio nesta jogada. Rocha tentou fazer a falta contra o ponteiro esquerdo Virdes. Marcou a falta a Cisaragão. Rocha fica ali no meio. Caúcio tomando distância. Gilmar mais pela esquerda do gol. Bateu Edinho. Gilmar! Boa defesa! Bom domínio de Carlos Henrique. Olha o Palmeiras já na área. Carlos Henrique cruzando. Cleo bateu e gol! Boa jogada de Carlos Henrique. Dominando, penetrando na área e rolando tranquilamente para Cleo. Bateu cruzado. Está aberto o placar no estádio Palestra Itália. Cleo camisa 8. 6 minutos primeiro tempo. Palmeiras 1, Udinese 0. Wagner fica ali na cobertura. Este é Edinho. Cruzamento bom. Chegou Virdes. A bola passou em tiro de meta para o Palmeiras. Bateu. Mauro na jogada. Carlos Henrique tentando a passagem. O rebote de Cleo. Boa chance. Levantou. O Aragão fica conversando aí com os jogadores italianos que reclamam bastante aí da sua marcação. Mas está correto. Adiantou-se a barreira. Márcio para a cobrança. Autoriza Aragão. Bateu. Passou muito perto. Na dividida. Galparol lhe põe para frente. Márcio. Virou bem o jogo. É que a bola bate e ficou difícil para controlar. Wagner arriscou contra o gol. Olha. Olha o Wagner. Preparando a cobrança. Cáuzio. Edinho. Também ali por perto. Edinho foi quem bateu. Luiz Pereira tirou. Na queda Miano. Vai para a bola Wagner. Teve que voltar. Edinho atrapalhado. Olha a tabela. Carlos Henrique com Zé Carlos Paulista. Esquerdinho. Almeiras no contra-ataque. Boa jogada. Esquerdinho. Lançou. Zé Carlos. Saiu o goleiro. Boa defesa de Borinho. Ainda Suriak. Ele e Rocha. Limpou. Cruzou. Virdes pela linha de fora. Foi lá o capitão Cáuzio para a cobrança. Boa jogada. Cáuzio cruzou. Virdes. Gilmar. Palmeiras e o Dinesi. Primeiro tempo. Esquerdinha. Boa tentativa do Palmeiras. Bateu de lá. Borinho. Segundo tempo de jogo no estádio Palestra Itália. Rocha. Cleo nesta bola. Boa tentativa de Zé Carlos Paulista. Não. Zé Carlos está aqui no meio. Foi Wagner. Chute de Rocha. Borinho. Edinho. Lançando. Suriak penetrando. Cruzou. Mauro. Desvio. Muito bom de Mauro. Lançamento perfeito. Matemático de Suriak. Mauro acompanhava com muito boa intuição a jogada. Apenas desviou de cabeça na saída de Gilmar. Empatada a partida no estádio Palestra Itália no segundo tempo. Márcio. Carlos Henrique. Bom cruzamento. Zé Carlos Paulista perdendo a chance ali. Melhor a Udinese. Arriscou de Agostini. Gilmar soltou. Foi em Virdes. Olha a chance ainda. Galparoli. Ajeitou para Chiarenza. Chegando a Udinese com o perigo. Passou a bola pelo lateral Wagner. Suriak pode cruzar outra vez. Bola fechada. Chiarenza com Márcio. Boa jogada de Cáuzio agora. Novo cruzamento. Perdeu a chance Virdes. Autorizado Wagner. Colocando. Borim desviando. Chiarenza. Márcio foi para a falta. Quando percebeu que não teria alternativa e o jogador fatalmente passaria foi para a perna de Chiarenza. O juiz não marcou. Agora que eu não entendi nada. Ele não viu, Cicarelli. Não viu? Não pode. Só pode não ter visto. Impressionante. Ele está olhando aonde, hein? Virdes. Cléo vai atrás dele. Bem, o Palmeiras com a esquerdinha. Levantamento para Márcio. Penetrou bem. Não conseguiu dominar. Menê. Bola dividida. Cléo não conseguiu o controle da bola. Boa chegada de Esquerdinha. Esquerdinha batendo. Borim escorregou. Zé Carlos Paulista chegou a Tessé. Outra grande chance perdida pelo Palmeiras. Olha esta chance da Odinês. Bom toque para o meio. Puliti. Bela defesa de Gilmar. Na sobra Mauro. Levantou. Outra boa oportunidade perdida pela equipe italiana. De Agostini. Puliti pelo meio. Complicaram a defesa do Palmeiras. Depois do levantamento de Mauro. Um a um. Prossegue no estádio Palestra Itália. Mauro prepara o lançamento. De cabeça. Não, não valeu. Na jogada de Adinho não valeu. Falta do camisa 5. Brasileiro Adinho. Quando ele de cabeça tentou no primeiro lance. Ele já empurrava o defensor do Palmeiras. Marcou em cima o Aragão. Saiu um cartão vermelho aí. Reclamação do jogador italiano. O Aragão estava por perto. Expulsou o jogador da Itália. É ele o camisa 16 que entrou. Puliti. Puliti. Ele nem chegou a ficar totalmente aquecido. Já está fora. Olha o Palmeiras. Fausto. Esquerdinha passando com Carlos Henrique. Opa! Marcou o Aragão. Derrubado o Carlos Henrique quando passava na grande área. José Assis Aragão marcou o pênalti. Palmeiras tem toda a chance agora de desempatar a partida. Vai sair mais cartão vermelho aí. Já ficou na ameaça. Adinho ficou reclamando ali. Wagner correu. É o segundo. É o segundo gol do Palmeiras no Parque Antártica. Wagner cobrando pênalti. Palmeiras 2, Udinese 1. Garboza. Garboza. Melhora o Palmeiras. Fausto lançado na área. Calcanhar. Boa jogada com o Zé Carlos Paulista. Escorregou a esquerdinha. Ficou contundido no lance. Aí o... Meia esquerda do Palmeiras. Torceu o pé. Cruzamento de D'Agostini. Está lá de Jorges. Voltou. Bateu o Tesser. Gilmar não conseguiu deter. E é gol. Tesser. Camisa 3. Chute bonito do zagueiro da Udinese. Tiro longo na falha. Era a defesa do Palmeiras. O empate está registrado. Gilmar tentou a defesa, mas não conseguiu. 2 a 2 no Parque Antártica, Gerson. A preparação do Tesser foi sensacional. E a complementação do Tesser, então, foi fora de série. Inclusive, neste gol da equipe italiana, até o próprio torcedor do Palmeiras aplaudiu. Esquerdinha. Ainda a chance de esquerdinha. O cruzamento. Borim é dele. Aragão encerra o jogo no estádio Palestra Itália. Palmeiras 2. Udinese da Itália 2. Jogo internacional.